Agora é o gol, gol! Gol chegando! Esse é top, hein? Esse gol é top, vindo de Guarulhos, São Paulo. É galeríssimo, é um gol! Olha lá, Samuel! Não é o gol! Olha o bichão! É o novo! Vai! Agora eu estou esperando! Olha lá, Samuel! Não tem wi-fi! Não tem wi-fi não! É o gol! Olha! Uhul! Nossa! Valeu galerinha, é isso aí! Esse foi o último, hein? Agora vamos partir para o centro de Goiânia! Valeu galera! Olha! Finalizando aí com o trânsito aqui da 153! É isso aí! Fui! Até mais! Danielzão! Dá um tchauzinho aí, Samuel, para a Goiânia! Valeu! Vamos embora! Valeu! Até mais! Tchau!